MÚSICA Abrindo esse bloco do nosso programa, comemorando os 480 anos da nossa Santa Casa de Santos, lá do provedor Arevaldo Feliciano, não poderia começar com outra pessoa, que não com ele, né? Que desde 2016 conduz aí um progresso, uma prosperidade que a gente observa a cada dia dentro da Santa Casa, reformas, novas instalações, novos equipamentos. É o padrão Santa Casa, né, que o Arevaldo definitivamente implementou. E um ano que tem tudo para comemorar, inclusive sendo batizado com o ano dourado da Santa Casa do Arevaldo. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Realmente estamos comemorando mais um ano da Santa Casa de Santos. Foi realmente um ano, um ano dourado, onde nós inauguramos muita coisa. Recebemos aí várias autoridades, né? Veio aí o governador do estado de São Paulo, veio a primeira dama do estado de São Paulo, veio o secretário de saúde do estado de São Paulo, doutor Eleusos, né? E aliás, Pedro, eu devo falar uma coisa para você, eu estive há 15 dias atrás no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador Tarcísio anunciou a nova tabela paulista do SUS. Mas é interessante, Pedro, que na segunda-feira retrasada, há um mês atrás, né? No início do dia de setembro. Nós tivemos aí, pela manhã, a presença da primeira dama do estado, acompanhado do secretário da Segurança Pública. Eles vieram à Santa Casa fazer uma visita de portesia e também visitar os PMs, que estão internados na Santa Casa. E à tarde desse mesmo dia, veio o doutor Eleusos acompanhado de três deputados federais. E eu, passeando com o doutor Eleusos, pelas alas do SUS que eu inaugurei, duas alas do SUS que eu inaugurei, você fez a cobertura. Sim. Nós mostramos ao doutor Eleusos e ele, todas climatizadas. Com banheiro dentro. Com banheiro dentro. Com banheiro dentro. Ele falou pra mim, puxa, eu vou, mas isso aqui é susto. Eu falei, doutor Eleusos, é. Ele ficou assim, não é? Puxa vida. Aí, Pedro, interessante é isso. Ele conversou comigo e com o Alex, o meu diretor técnico. Mas é o doutor Alex Macedo. Que é um expert em SUS, principalmente em tabela SUS. E nós conversamos meia hora com o doutor Eleusos e ele dali tirou todo o material, pelo menos uma grande parte do material, pra aplicar na tabela SUS. Então, a Santa Casa serviu de referência à tabela SUS no estado de São Paulo. Adelbaldo, vamos falar só desse ano, que se a gente for fazer, se a gente for recapitular tudo que houve de benfeitoria, de melhoria na Santa Casa, não teríamos tempo nem com o programa até o final do próximo mês. Então, vamos falar desse ano, você já falou, né? Duas unidades de SUS reformadas e entregues, todas elas com climatização, todas elas com banheiro em cada um dos quartos, né? Teve também esse ano o Serviço de Nefrologia, que recebeu um reforço que não recebia há quase 80 anos, né, senhor? Adelbaldo. É, Pedro, o Serviço de Nefrologia, quando eu entrei na Santa Casa, há oito anos atrás, a primeira coisa que eu falei com a minha mulher, eu não saio da Santa Casa antes de dar condições a essas pessoas, condições humanas, essas pessoas que fazem o diário. É uma coisa muito triste, Pedro. Eu acho que você, a pessoa que faz o diário, precisa de um ambiente repaginado, né? Um ambiente alegre, né? Então, nós conseguimos uma parceria com uma empresa, nós estamos fazendo, onde era o primeiro D infantil, a nova... Nefrologia. Nefrologia. Eu pretendo fazer o maior centro de amnistades da América Latina, né? Essa empresa que fez parceria com isso. Só a Mediálise, né? Isso, Mediálise. E, então, nós já começamos, já começamos a reformar tudo, vai ser tudo novo, né? Um maquinário de primeiro mundo, totalmente informatizado. Nós vamos ter lá dentro o TI e também uma sala para transplante. Pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa está ranqueada entre os melhores hospitais do país, segundo a revista americana Newsweek, que acompanha de perto o trabalho de serviço hospitalar, seja de particular, de convênio ou de serviço público. E é muito orgulho. A Santa Casa, ano após ano, está sendo apontada como um dos melhores hospitais, que era, efetivamente, o teu grande objetivo quando assumiu o aerobolto. É, sem dúvida alguma, Pedro. Eu não esqueço, no dia 16 de fevereiro de 2016, você fez a cobertura completa desse evento, quando eu tomei posse, né? Com a Santa Casa, uma porta fechada e a outra quase fechando. Eu prometi que faria da Santa Casa um hospital moderno, não prometi modelo, mas o modelo passa para o moderno. Hoje, sem dúvida alguma, a Santa Casa é um dos hospitais mais modernos do Brasil. E, Pedro, até o final do mandato, que eu não sei quando é, eu farei, eu prometo, que farei da Santa Casa um hospital modelo. Jair Evaldo, festa bonita, 480 anos, anúncio de novas benfeitorias. E tudo isso se faz, evidentemente, com uma grande equipe. Você conta, realmente, conseguiu se cercar de gente muito competente. Jair Evaldo, sem eles também, nada disso seria possível, né? É lógico, Pedro, eu sempre falo, já falei para você, que o provedor sozinho, não faz nada. Eu tenho que ter uma equipe do meu lado, uma equipe, uma diretoria, um quadro de funcionários brilhante como eu tenho, para que eu possa fazer com que a Santa Casa atinja os seus objetivos. A gente escolheu a palavra aqui, o doutor Eloy Mousselin, que é vice-diretor clínico da Santa Casa, hoje aqui com toda a equipe, celebrando aí os 480 anos da Irmandade. E a gente estava conversando, né, com a Evaldo, com outros agentes, né, que vêm promovendo aí desde 2016, esse crescimento, essa recuperação da Santa Casa. E eu estava comentando que são muitas as benfeitorias, investimento em equipamento, mas principalmente investimento em pessoal, né, doutor Eloy, que é muito importante. Toda a equipe da Santa Casa recebendo cursos de atualização e motivada, né? Então, Pedro, você acompanhou quando a gente instalou o robô, né, a robótica aqui em Santos, que nós somos pioneiros. Essas tecnologias que a Santa Casa está trazendo, ela acaba puxando, né, o treinamento, a melhora do corpo clínico, a melhora do quadro de funcionários. Então, isso é essa... por primar pela excelência, né, você acaba tendo essa melhora. Então, hoje nós temos equipamentos da Santa Casa que não perdem nada para nenhum serviço do Brasil. Só que para você usar esse equipamento, para você usufruir e passar para os pacientes, você tem que ter equipe treinada. Então, realmente, hoje o nível de funcionários, treinamento do pessoal da Santa Casa é altíssimo. E, doutor Elay, é interessante dizer que é um ciclo virtuoso, porque à medida em que um hospital, né, no caso a Santa Casa, investe em equipamento, além, né, de motivar os profissionais a se atualizarem, a se capacitarem para as novas tecnologias, também atrai outros profissionais que já têm essa expertise, né, e aí vai criando cada vez, né, uma excelência em tratamento. Então, a gente sabe que a mão de obra da medicina nacional brasileira, ela é muito boa, né, mas é evidente que tendo o equipamento, os resultados são muito mais significativos. Agora, eu volto falar para a gente sobre, inclusive, uma parceria, um convênio com o Hospital Sul-Libanês para cirurgias robóticas dos profissionais daqui lá e os profissionais de lá que, né, enaltece a região, enaltece a Santa Casa, né. É, nós tivemos uma fase, quando nós trouxemos a robótica, houve esse intercâmbio com vários hospitais, além do Sul-Libanês, 9 de Julho, Paulistano, o Einstein, onde a gente faz reciclagem frequentemente, né. Então, isso realmente trouxe um contato muito grande com esses hospitais grandes. A gente sabe que São Paulo é muito próximo, realmente tem algumas coisas que é difícil você competir, mas nós estamos tentando sempre a excelência, sempre buscar o que tem de melhor e trazer para a cidade. É, evitar que as pessoas procurem São Paulo só porque achando que vai achar uma coisa diferente. Nós temos o melhor robô do Brasil, do mundo hoje, nós temos o melhor equipamento acelerador linear do mundo, então, nós estamos melhorando o hospital, mas tem muita coisa que precisa ser divulgada, que precisa ser passada, que nós temos na Baixada, que não há necessidade do paciente ir para São Paulo, que é um grande polo da América Latina, e nós estamos muito próximos disso. A gente comentou aqui, a respeito, né, da Santa Casa está ranqueada aí pela Newsweek, pela revista americana, Newsweek, como um dos principais e melhores hospitais do Brasil. Preciso falar também que a Santa Casa recentemente recebeu, né, o selo de segurança do paciente, né. Aliás, o dia nacional de segurança do paciente foi agora, dia 17 de setembro, né, pela EpiMed Solutions, em parceria com a Associação Brasileira de Segurança do Paciente, o que traz aí também, não é, a motivo, é um motivo também de muito orgulho para todo o corpo médico da Santa Casa, né. Sim, nós temos cada vez aprimorado esse aspecto, porque a segurança do paciente é o principal, né, o paciente é o principal ator dessa grande... Sim, só o motivo de tudo isso, né. Isso, então, tudo que puder ser feito para melhorar, tem muitos cursos, muitas inserções com empresas que trazem treinamento, então, realmente, é uma fase muito boa de trabalhar no hospital, eu que estou lá há muitos anos, realmente, nos últimos... Há quantos anos, doutor Eloy? Eu estou há 27 anos. 27 anos. E aí, eu queria que você fizesse, então, uma analogia, um comparativo entre a nova Santa Casa e a antiga Santa Casa. Olha, Pedro, é muito difícil, é uma analogia, literalmente, eu acho que o que ficou mais parecido é o prédio por fora, porque o resto, eu acho que mudou tudo. Eu também coordeno a parte do centro cirúrgico, hoje nós temos equipamentos modernos, 17 salas que não perdem nada para nenhum centro cirúrgico do Brasil, 25 salas no total. Então, assim, quem não conhecia o hospital antes, acha que está tudo maravilhoso, mas quem viu o que era o hospital e o que é hoje, realmente, é difícil até descrever. Olha, uma das empresas apoiadoras e parceiras da Santa Casa, a Mediades, está aqui, apresentada pelo nosso Eugênio Canhestro, uma empresa que tem aí uma administração familiar, mas que investe muito também em tecnologia, não é? E a gente, recentemente, vocês firmaram esse convênio, essa parceria com a Santa Casa, foi agora em agosto, né? E a hemodiálise da Santa Casa, o setor de nefrologia, deve crescer muito com o advento dessa parceria, não é, Eugênio? Com certeza. Agora nós estamos entrando com a gestão do serviço de hemodiálise da Unidade Santa Casa de Santos e está muito bacana. Em contrapartida, estamos investindo também em parceria com a Santa Casa para a criação de um novo centro de hemodiálise, esse que vai aumentar o atendimento em torno de 60% para novos pacientes entrarem na unidade e virem até ao conforto, além do investimento em melhorias de tecnologia, em processos, protocolos, junto com a certificação de qualidade também, como está na unidade. A gente conversou rapidamente com o provedor, claro, abordamos vários assuntos, mas um deles foi esse novo serviço de nefrologia da Santa Casa. Por que vem de tecnologia embarcada nessa parceria, Eugênio? Com certeza. Com o novo centro, vamos aumentar o atendimento em 60%, então nisso vamos sair de 48 cadeiras que tem atualmente no serviço e vamos para quase 90 máquinas ali, contando com isolamento. Então nisso vamos poder atender hoje, eles têm uma capacidade de atendimento de em torno de 250 pacientes, 300 pacientes. Pacientes por? Por mês. Isso, para atendimento. Nós vamos para 520 pacientes, 530 com o novo centro de hemodiálise. Então nisso, além disso, vamos ter tecnologias envolvidas como tablets, novos sistemas, protocolos e todo o processo e certificação de qualidade. E em termos de tecnologia, o que é que é você? A gente sabe que a hemodiálise é um procedimento muitas vezes doloroso, é crônico, é frequente, infelizmente, os pacientes têm que muitas vezes fazer uma vez por dia, todos os dias ou quatro horas aí em alguns dias da semana. O que é que avançou, Eugênio, em termos de criar pelo menos um conforto um pouquinho maior para esse paciente que necessita da hemodiálise? Não, com certeza. Nós vamos, tecnologias elas vão desde a coisas que afetam o paciente ali, coisas que são instrumentos, insumos, tecnologias como sistemas de informação, nós conseguimos medir melhor esse paciente e fazer um tratamento seletivo, um tratamento que seja realmente adequado a ele, como novas máquinas, máquinas de última tecnologia e novos equipamentos ali que tratam ali o paciente. Mas tudo isso alinharam também a uma estratégia de humanização, de melhorar o atendimento, trazer atendimento com carinho para esse paciente ali. A gente estava falando a respeito da questão da hemodiálise feita em casa, que hoje já é uma realidade, né? Claro que tem que haver indicação do paciente, tem todo um treinamento, como é que a hemodiálise trata isso, está crescendo essa incidência, como é que é feito esse treinamento? Sim, com certeza. Essa é uma modalidade da hemodiálise que vem crescido bastante e pacientes elegíveis que são optados aí para poder utilizar esse serviço e fazer o tratamento em casa, né? Ele dedica muita educação e treinamento para poder cuidar, fazer todo o tratamento de hemodiálise adequada, porém é uma unidade, um serviço que tem crescido muito hoje, está muito bacana, com certeza. Olha, enquanto jornalista a gente tem que sempre se informar, né? E a gente está observando aí a questão, puxa vida, para o paciente que tem esse problema renal, né? Que depende de hemodiálise, a grande diferença é sempre o transplante de rinho, né? Infelizmente, aí eu acho que cabe aqui até, né? Um alerta, uma lembrança às pessoas, né? A questão da doação de órgãos no Brasil ainda é muito embrionária, né? Então, na fila de transplante de órgãos em geral, o maior número de pacientes nessa fila é o número de pacientes aguardando um rinho, né? São algo em torno de 39 a 40 mil pacientes aguardando um rinho. E aí é importante lembrar as pessoas que, principalmente as famílias que acabam perdendo seus entes queridos, né? A importância da doação de órgãos, né? Com certeza, aí esse mês ainda recorda, aí é exatamente isso, que é o setembro verde, onde você tem que mencionar ali a doação de órgãos, lembrar a todos, né? Isso é uma coisa que tem trabalhado bastante, muito bacana ser lembrado aqui em entrevista com o programa, muito bacana mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho